Olá amigos de São José do Rio Preto e região, eu quero falar pra vocês aqui ó IBTV oferta uma super dica pra você, atenção ó Eu quero falar pra você da LC locação de carretinhas, é isso mesmo ó LC locação de carretinhas, carretinhas a partir de 50 reais Você vai lá e loca uma carretinha, ok? Tem carretinha pra transporte de animais, tem carretinha aí de 1 metro, 2 metros, 3 metros, enfim Você vai encontrar os modelos aí, ou os tamanhos adequados pra você aí, tá? LC locação de carretinha, fica em São José do Rio Preto O endereço tá aqui e o WhatsApp aí pra você fazer o seu contato também LC locação de carretinhas, a número 1 de São José do Rio Preto e toda a região LC locação de carretinhas, entre em contato agora e já faça o seu orçamento Bem simples pra você locar sua carretinha LC locação de carretinhas LC locação de carretinhas Legenda Adriana Zanotto